Presidente, muitas das vezes o veiculado na mídia é a alteração do vídeo, como se eu tivesse tramado ali com as imagens, alguma coisa sorrateira. Mas na verdade eu nada mais fiz do que copiei o vídeo da Record e publiquei. Tanto que a leitura labial foi feita pela Record. Se o presidente do PT tivesse realmente a intenção de buscar a verdade real dos fatos, ele teria processado a Record e não eu. Até porque esse vídeo foi replicado por diversas outras pessoas, não somente por mim. E não houve qualquer adulteração de imagem. O que houve especificamente foi um erro na leitura labial da Record. Simplesmente o tempo verbal. Não é eu vou cuspir, e sim eu cuspi no passado. Ponto final. Mas ficam batendo e replicando isso. Para o quê? Para tentar colocar em mim a pecha de mentiroso. Então é só um esclarecimento do fato. Foi isso. Simplesmente isso que ocorreu. Peço desculpa aos senhores de estar tomando o tempo dos senhores aqui no Conselho de Ética em virtude disso. Mas a sentença que vier, pode ter certeza que não vou sair sapateando na cara do Conselho de Ética. Reconheço a autoridade dos senhores, inclusive para me punir. Mas eu solicito aos senhores que votem pelo arquivamento, porque não houve qualquer quebra de decoro parlamentar. Não. Vamos lá. Obrigado.